Liverpool é o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Qual é o jogador português que é prioridade para o Manchester United? David Neres, o que falta para ser jogador do Benfica? Dybala, qual será o seu futuro clube? Casimiro, pode mudar de airas. Essas são os grandes destaques do vídeo de hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. Antes de começar, vou-vos pedir, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através da música e mais. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos começar a falar do jogador que pode estar na mira do Manchester United, ou seja, a prioridade. Esse jogador é português, chama-se Rubem Neves, jogador do Wolveranga. Pode ser negociado a partir dos 40 milhões de euros. O atual treinador do Manchester United, o Sr. Hagridic, dá prioridade à contratação de dois ou mais avançados, mas o Den Haagen, o futuro treinador do Manchester United, dá com prioridade à contratação do Rubem Neves. Veremos se nos próximos dias teremos novidades sobre este assunto e se o Rubem Neves finalmente vai se transformar no jogador do Manchester United. O que falta ao Benfica para fechar David Neres. De acordo com o jornal A Bola, o jogador que tem contrato com o Shakhtar Zonet, que o contratou em janeiro ao Ajax, continua emprestado ao serviço do clube holandês, recebe anualmente cerca de 3 milhões de euros, líquidos dos impostos. Esse é um dos principais entraves à contratação do jogador brasileiro. Mas o que refere o jornal A Bola, já há um entendimento em que o jogador aceita baixar esses valores e que o Benfica, à espera de fazer alguns negócios para fechar, em definitivo, a contratação do David Neres, jogador brasileiro de 25 anos, um talento, um dos grandes destaques do futebol holandês neste momento, e que é o Roger Smith, acredita que pode vir a ser uma mais-valia para o plantel do Benfica. Casemiro, o jogador brasileiro que passou pelo Porto, que joga no Real Madrid, está na lista dos possíveis transferíveis durante o mercado do verão. O Real Madrid colocou o jogador numa vasta lista de transferências e onde já se diz que o Paris Saint-Germain e os Juventus têm grande interesse na contratação do jogador brasileiro. O valor do passo do jogador está avaliado em 50 milhões de euros, por isso veremos se haverá negócios, mas não acredito que esses clubes estão dispostos a pagar 50 milhões de euros para um jogador de carisca defensivo e que já com 30 anos de idade. E o Dybala já decidiu o seu futuro, o Dybala será jogador do Inter de Milão, afirmou o cálcio-mercado no dia de hoje. Depois de vários meses em tentativa de negociar a renovação do contrato com os Juventus, as duas partes chegaram ao entendimento que não valia a pena continuar, principalmente quando o treinador decide que não conta com o jogador, visto que ele acha que ele, neste momento, não está motivado para continuar ao serviço dos Juventus. Dybala já tem acordo com o Inter de Milão, na próxima época será jogador do Inter de Milão, o valor que ele vai ganhar anualmente ao serviço do Inter será a rondar os 6 milhões de euros, mais alguns bônus. Para treinar o vídeo vamos falar das meias-finais da Liga dos Campeões, Vila Real contra o Liverpool, jogo que acaba de terminar em que o Liverpool ganhou por 3 bolas a 2 e garantiu o apuramento. Uma primeira parte espetacular da equipa do Vila Real, que conseguiu igualar a eliminatória, visto que tinha perdido a Anfield Red por 2 bolas a 0, conseguiu o mais difícil, que era marcar dois golos do Liverpool e estar numa situação muito vantajosa de conseguir o apuramento para a final. Uma primeira parte lastimosa da equipa de Jurgen Klopp, que não conseguiu impor a dinâmica habitual que eles normalmente conseguem impor em qualquer estádio onde eles jogam e sofreram consequências com isso. Sofreram dois golos, podiam ter sofrido o terceiro e o quarto, enquanto o Liverpool, na primeira parte, não conseguiu criar uma situação de perigo. Situação preocupante, as alertas dispararam e Jurgen Klopp teve que, ao intervalo, tomar decisões drásticas, uma delas com a suspensão do Diocosta, que esteve, ou seja, não esteve no jogo durante os 45 minutos, e ele introduziu o Luís Dias, que aí sim sentiu-se que o Liverpool tinha a dinâmica habitual e, durante a zona par, amassou a equipa do Vila Real, conseguiu marcar três golos, podia ter marcado muito mais e, além disso, produziu um futebol de alta dimensão, com uma dinâmica impressionante e mostrou porque é considerado atualmente, à par do Manchester City, as melhores equipas do mundo. Conseguiu o apuramento para a final, numa veragem de 5 contra 2 em diferença de golos, por isso isso mostra a superioridade do Liverpool em relação ao Vila Real. Destaque para o Vila Real, que fez uma primeira parte brilhante, onde conseguiu desfazer a diferença do Liverpool e estar numa situação privilegiada para conseguir chegar à final mais pela frente. Tinha uma grande equipa, uma equipa que está habituada a ganhar jogos em qualquer situação e, hoje, ultrapassou uma situação extremamente difícil, com grande lavor e demonstrou porque é que o Liverpool é, de longe, uma das melhores equipas do mundo atualmente. Os golos foram marcados, na primeira parte ainda, para o Vila Real, por Bolana Dias, aos três minutos da primeira parte, e Cocalino, aos 34, marcou o segundo gol para a equipa do Vila Real. Na segunda parte, o Fabinho marcou aos 62 para o Liverpool, Dias aos 67, e o Mané acabou, com todas as esperadas da Vila Real, ao conseguir marcar o terceiro gol, aos 74 minutos da segunda parte. Como disse, uma excelente segunda parte da equipa do Liverpool, que está com todo o mérito, apurado para a final. O post-bol, o Liverpool, teve 56 contra os 54 do Vila Real, e o Vila Real fez dois remates à baliza, enquanto o Liverpool fez cinco remates em quadrados com a baliza. Um excelente jogo de futebol, um excelente meia-final, em que o Vila Real mostrou o porquê de conseguir chegar tão longe numa prova de grandes exigências. Parabéns ao Vila Real pela dimensão que a conseguiu apresentar durante a competição, e o Liverpool por conseguir, mais uma vez, estar numa final da Liga dos Campeões. Amanhã teremos o Manchester City a jogar em Madrid contra o Real Madrid. Se tivermos um jogo de igual que tivemos na primeira mão, será, mais uma vez, um grande espetáculo de futebol entre duas das melhores equipas do mundo. Qualquer um delas que ficam para trás será uma lástima. Pela campanha realizada pelas duas equipas, qualquer um deles merece estar na final da Liga dos Campeões. Depois da partida do Real Madrid contra o Manchester City para a segunda mão das minhas finais da Liga dos Campeões, deixaremos um vídeo com toda a informação da partida, estatísticas relacionadas com o jogo. Forte abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.